Alguns casais famosos e vadalados se formam nos bastidores das produções televisivas. O convívio pode ser determinante para que surja uma nova paixão. Vem com a gente conhecer 25 atores e atrizes casados na vida real, aqui no TVQEM. Já deixa o seu like aqui embaixo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Começando com o casal Kleber Toledo e Camila Queiroz. Eles se conheceram em Etamundo Bom, novela de 2016. Começaram a namorar e dois anos depois se casaram. Bianca Vim e Sérgio Guizé. Eles atuaram juntos em O Outro Lado do Paraíso, novela de 2017. Na trama, os personagens não tiveram um final feliz, mas na vida real, os intérpretes se casaram em 2018. Eles estão juntos até hoje. E o número 23, a Sophie Charlotte e o Daniel Oliveira. A minissérie Horribu, de 2014, pegou fogo com as cenas quentes de Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira. A paixão dos personagens, Duda e Bruno, saiu da ficção e foi para a vida real. O casal de atores se casou em 2016. E um ano depois, nasceu Otto, o filho da dupla. Agatha Moreira e Felipe Simas. Eles já eram amigos desde 2016. Mas o amor falou mais alto durante as gravações da novela Orgulho e Paixão, em 2018. O casal fazia par romântico e acabaram se apaixonando de verdade. E o relacionamento segue firme e forte. Número 21. Adriana Esteves e Vladimir Vrista. Eles são um casal muito queridos na televisão. E se conheceram fazendo a novela Coração de Estudante, em 2002. No entanto, o namoro mesmo só começou quando a dupla contracenou em Cubanacã, folhetim de 2003. Desde então, o casal não se separou mais. Já são 20 anos juntos. Na união, nasceu Vicente. E a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos. Muita gente pensa que os atores se conheceram quando gravaram Cobras e Lagartos, em 2006. Mas a verdade é que o encontro aconteceu bem antes. Thaís Araújo estava no ar em Da Cor do Pecado. E Lázaro fazia a série Sexo Frágil. Os dois começaram a namorar em 2005. E estão juntos já há 19 anos. Os dois são pais de João Vicente e Maria Antônia. Número 19. Os atores Mauro Mendonça e Rosa Maria Murtinho, que já estão casados há 63 anos. Eles tiveram juntos três filhos. O Mauro, o Rodrigo e o JP Mendonça. Outro casal de atores famosos é formado por Flávia Alessandra e Otaviano Costa. A atriz, Flávia Alessandra, é casada com um ator já há 16 anos. Juntos, Otaviano Costa e Flávia Alessandra são pais de Olívia. E esse casal que você vê agora é a Sofia Abraão e o Sérgio Maleiros. Desde que engataram o namoro, em 2014, eles não se separaram mais. Sofia Abraão e Sérgio Maleiros se conheceram atuando em Alto Astral. O romance dos personagens Gavi e Emerson ultrapassou a ficção e foi para a vida real. Número 16. Carlos Alberto Richelli e Bruna Lombardi. Esse é um dos casais mais queridos da televisão brasileira. Eles já estão juntos há cerca de 47 anos. Carlos Alberto Richelli e Bruna Lombardi são pais de Kim, o único filho do casal. Eles se conheceram nos bastidores da TV Tufi em 1977 e engataram um romance um ano depois. A atriz e comediante Tata Werneck começou a namorar o ator Rafael Witt em 2016. No começo, ela resistiu aos apelos do rapaz por causa da diferença de idade de 12 anos. Em 2019, eles oficializaram a União e hoje são pais da pequena Clara Maria, de 4 aninhos. Número 14. O eterno Tarcísio Meira e Glória Menezes. O ator Tarcísio Meira já faleceu aos 85 anos, vítima de complicações da Covid-19. No entanto, enquanto esteve vivo, ele formou com a mulher, também atriz Glória Menezes, um dos casais mais importantes da teledramaturgia brasileira. Eles se conheceram no começo da carreira, em 1961. Logo, os dois se apaixonaram e se casaram no ano seguinte. Estavam juntos já há mais de 60 anos. E tiveram o Tarcísio Filho, o conhecido Tarcizinho, que também é ator. E o décimo terceiro casal é formado pela atriz Cláudia Raia e o ator Jarbas Homem de Melo. O casamento da atriz com Jarbas Homem de Melo completou 10 anos, em 2022. O namoro começou em 2012, na coxia do teatro. Em 2018, eles oficializaram a união. Quatro anos depois, Cláudia Raia, já com 55 anos, anunciou a chegada do filho Luca. E o número 12, Fabíola Nascimento e Emílio Dantas. Eles começaram a namorar em 2016. Em 2022, a atriz deu à luz aos gêmeos do casal. Cristina Mullins e Otávio Augusto Desde 1986, a atriz Cristina Mullins e o ator Otávio Augusto formam um casal apaixonado, mas discreto. Eles se conheceram nos bastidores da TV Globo e, após quase quatro décadas, continuam juntos e muito apaixonados. E o número 10, a Paloma Duarte e o ator Bruno Ferrari. Eles se conheceram em 2006, nos bastidores de uma novela da Record TV. Em 2011, eles estavam solteiros, então deram início a um namoro que começou por insistência da atriz. No ano seguinte, trocaram alianças e hoje são pais do pequeno Antônio, de sete anos. O ator Ângelo Paes Leme completou este ano 15 anos de casamento com a também atriz Ana Sofia Falck. A dupla trocou alianças em 2008 e, juntos, são pais de um menino, o Caetano, que atualmente está com 11 anos de idade. Outro casal de atores bastante queridos é formado por Caio Blá e a atriz Luísa Reis. Eles estão casados desde 2017. Os dois não moram juntos e têm um relacionamento não convencional. E agora o número 7, Daniel Dantas e Letícia Sabatella. O namoro entre o ator Daniel Dantas e a atriz Letícia Sabatella começou em 2019. No entanto, ela confidenciou que gostou dele na sua estreia na TV Globo, aos 20 anos, quando fez o Dono do Mundo, em 1991. A atriz e cantora Aline Wirley conheceu o marido, o ator Igor Hickley, em um espetáculo teatral, em 2010. Eles se casaram em 2015 e hoje têm um relacionamento aberto. São pais de Antônio, de nove anos, e ainda adotaram mais dois filhos recentemente. Agora, antes de apresentar os últimos cinco atores brasileiros que são casados na vida real, eu já quero saber a sua opinião. Qual desses casais é o seu favorito? De qual deles você é mais fã? Já deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente aqui no TV Quem. Continuando agora com o número 5. Atriz Letícia Collin e o ator Michel Melamed. A atriz Letícia Collin conheceu o ator e apresentador Michel Melamed em 2015, no programa que ele apresentava em um canal da TV Faga. Os dois logo se apaixonaram e começaram a namorar. Hoje, são pais de Uri, de três anos. E o número 4. Helena Ranaldi e Daniel Alvin. Helena Ranaldi namora com o ator Daniel Alvin desde 2015. Atualmente, eles são casados e costumam trabalhar juntos. Aí você vê a atriz Priscila Fantin e o ator Bruno Lopes. Eles se casaram em 2019, em uma cerimônia na Grécia. Porém, o casal já está junto desde 2017. E agora, o número 2. Cláudia Mauro e Paulo César Grande. Os dois já são casados há mais de 30 anos. Eles se conheceram em 1990. E no ano seguinte, começaram a namorar. Em 1994, resolveram então oficializar a União. Cláudia Mauro e Paulo César Grande são pais dos gêmeos Carolina e Pedro, de 12 anos. E para finalizar a nossa lista dos casais de atores brasileiros, tem a Elisadete Savala e o produtor cultural, o Camilo Atila. Eles também já estão juntos há muito tempo, há cerca de 36 anos. Elisadete Savala e Camilo Atila se conheceram no final da década de 80, mas só oficializaram a União 25 anos depois. E esse casal tem um segredo para tantos anos de casamento. É que eles sempre moraram em casas separadas. Mas e aí? Você gostou de saber um pouco mais da vida desses atores? Qual desses casais é o seu favorito? De qual deles você é mais fã? Compartilhe a sua opinião com a gente e participe. Não esquece de beber bastante água, ok? Eu vou ficando por aqui. E você fique com Deus. Que Ele abençoe e ilumine você e sua família. Para mais vídeos, aí é só você se inscrever aqui no TV Ken e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do canal. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.